E a história do santo de hoje eu convido você a conhecer com muita fé, uma história linda, muito especial. Hoje é dia de São II de Asche, um homem que se converteu ao cristianismo e virou Marte. Nascido em Asche, no norte da Itália, no final do século I, segundo era um soldado pagão, filho de nobres e admirador dos mártires cristãos. Visitava todos que viviam nos cárceres de sua cidade e se intrigava pelo heroísmo e pela fé que tinham em Cristo. E foi assim que se interessou pela palavra de Deus. Em um desses encontros, ele foi convertido, foi em Milão, quando o segundo visitou o cárcere dos cristãos Faustino e Jovita. Segundo uma tradição cristã, ele foi levado até a prisão por um anjo para receber o batismo das mãos daqueles mártires. Lá a água surgiu de uma nuvem e uma pomba teria lhe entregado a Santa Comunhão. Há relatos também de que segundo conseguiu atravessar a cavalo um dos rios mais longos e imponentes da Itália, sem se molhar, para levar a Eucaristia, que lhe fora entregue por Faustino e Jovita para ser dada ao bispo local. Quando o prefeito de sua cidade natal descobriu sobre sua conversão, tentou de todas as formas fazer segundo abandonar o cristianismo, mas não conseguiu. Com isso, ele foi preso, julgado, torturado e decapitado. E ali no local de seu martírio, foi erguida uma igreja, onde num relicário de prata se conservam as suas relíquias mortais. Por isso, diante dessa história tão linda e de tanta força, nós vamos rezar, pedindo a intercessão de São Segundo de Aste. Querido Deus, de bondade, fortalecei-nos com o dom da fé e dai-nos a perseverança nas dificuldades da vida. Permita que pela intercessão de São Segundo sejamos coroados com a graça da santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Segundo de Aste, rogai por nós, que ele nos ensine essa fortaleza, essa fé e que a cada dia, assim como ele fez uma experiência mística com a graça de Deus, que eu e você também tenhamos essa graça de fazer sempre, a todo instante na nossa vida, uma experiência com Deus que nos fortalece a cada dia.